Olá meninas! Hoje vou falar pra vocês das roupas pra fazer as diferentes atividades físicas que nos dá conforto, que nos deixa bonita também, afinal de contas a gente não precisa sair de qualquer jeito, né? A gente tem que caprichar no visual. Fiquem comigo que eu vou mostrar pra vocês todas as roupas que estão usando e que são práticas para o nosso dia a dia. Me chamo Márcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos. Muito obrigada a todas as amigas novas que estão chegando no canal agora. Estou muito feliz. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Espero que vocês estejam gostando da minha proposta, que é de ajudar a informar e a tirar dúvidas das mulheres com mais de 40 anos. Na nossa idade, nós já estamos envelhecendo e os ossos, todo o nosso corpo também começa a envelhecer. E aí, começam aquelas dores. Vai abaixar? Ai, né? Vai levantar uma coisa no alto? Tem dificuldade? Dói também. Essas dores já estão dando um sinal pra gente de que os ossos estão envelhecendo, as juntas, e por isso as dores começam a vir. Mas, meninas, fiquemos com preguicinha ou não, a gente tem que fazer atividade física. Porque é ela que vai melhorar o nosso estado de saúde, vai tirar essas dores, esses ai-ai que a gente tem, né? E vai nos dar uma qualidade de vida melhor lá na frente, quando a gente estiver com 80, né? Quem sabe com 90 anos, e a gente consiga se movimentar bem. Mas, pra isso, né? Como o nosso canal fala de moda, dou dicas pra vocês, pra gente ficar sempre bonita e elegante, a gente não vai sair na rua de qualquer jeito, né? A gente tem que sair também bonita, mas dentro do nosso estilo. Porque eu tô falando isso. Hoje em dia, a indústria, né? Da atividade física se desenvolveu muito, então eles estão com muitos modelos e muitas propostas diferenciadas pra gente. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que está sendo usado, o que está em alta hoje nas academias. Mas aí você vai falar pra mim, não, Márcia, mas eu não ligo pra isso. Mas, de qualquer forma, é bom a gente conhecer. Então, vamos lá? Como vocês estão vendo nas fotos, o que está muito em alta agora, são as roupas com redinha. Seja na parte de cima, seja na parte da calça, num short, numa legging. Outro modelo que está super em alta é usar transparências, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, ou numa única peça, como é o macacão. Tá usando também bastante, meninas? Assim, na roupa, vai aparecer a parte escrita. Às vezes é na cintura, às vezes é na lateral, às vezes é na parte de cima. Também está bastante em alta o macacão, né? Que é aquela peça inteiriça. Aí eu já vou dizer, né? E vocês vão concordar comigo que tem que ter um baita de um corpo em forma bonito, perfeito, pra colocar uma peça dessa, né? Também está usando bastante aqua neon, que é aquele, um rosa pink, um amarelo, né? Aquelas cores vivas. Bonito, eu acho bonito colocar colorido, sim, pra academia. Mas é um gosto de cada um. E também está usando muito as calças coloridas, ou calça neutra com blusas coloridas. Então, vamos aos modelos. Esse tipo de calça legging, o comprimento dela vai até o ossinho ali do tornozelo. É uma calça que adere bastante ao corpo, ela fica bastante justinha, mas ela dá bastante mobilidade. Você consegue se movimentar bem com ela. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro aquelas mais curtas, ou bermudas até o joelho, porque eu me sinto sufocada com esse tipo de roupa, né? Parece que eu tenho mais calor do que realmente eu já tenho. Mas, a gente encontra uma infinidade de modelos e de cores nesse tipo de calça. E você pode optar por, claro, levando em conta o formato do corpo. Meninas, não se esqueçam, já falei sobre o biotipo, né? Eu acho que se você não assistiu, pode assistir, tá? Aqui em cima. É importante que você conheça o seu biotipo. Se a sua parte de baixo é maior do que a parte de cima, então coloque embaixo uma cor mais escura, mais neutra. Que não chame muito a atenção. Então, você pode colocar lá uma calça azul marinho, uma calça marrom, uma calça preta. E em cima, aí você joga um colorido, um florido, aquilo que você achar que vai ficar bonito e vai combinar com você. A mesma coisa, se for ao contrário. Se você tem bastante seio, coloque a cor neutra na parte de cima e embaixo. Aí, você pode brincar com as cores e com as estampas. Ai, Marcia, mas eu gosto só de preta. Não tem problema, você pode comprar preta e vai modificando e vai variando com as blusas na parte de cima. Jogando ali um colorido. Tem muitas amigas minhas que não gostam de colorido, né? Elas gostam de uma cor neutra, então elas usam todo cinza ou todo preto. Não tem problema, gente. A gente tem que se sentir bem com a roupa que a gente tá. Não adianta eu querer andar na moda e eu jogar lá um rosa pink, se não é do meu estilo ou se eu não gosto. A gente tem que estar bem e feliz com aquela roupa. Outra peça que você pode adquirir ou que você já tem aí é aquela calça que vai até o meio da canela. Essa daí eu já gosto mais porque já deixa ali um pedaço da perna de fora e dá a impressão que não tá tão quente a roupa. Uma peça prática, meninas, você pode usar com uma camiseta comprida. Se você gosta e quer colocar lá uma blusinha mais curta ou um top, não tem problema. Mas a gente tem que lembrar o seguinte. A gente não deve chamar atenção pro lado negativo. A gente tem que chamar atenção pro lado positivo, né? Então a pessoa tem que olhar e, claro, ela tem que ter uma boa impressão da gente. Tem que tomar esse cuidado, então. Uma outra peça que eu percebo que as mulheres mais de 50 anos gostam muito, eu também, é a bermuda no joelho. Eu acho ela prática, fácil. Você dá pra usar na academia, dá pra usar no pilates. Eu gosto de fazer pilates. Aliás, a gente tem que escolher o esporte que a gente gosta também, né? Tentei fazer natação, mas não gostei. E outros esportes também. Então o que eu faço? Eu faço pilates e faço caminhada aqui no meu condomínio. Gostoso. A gente às vezes encontra com algumas amigas e vai conversando. Tranquilo. Você tem que escolher um esporte que você goste. Senão a gente não tem vontade de levantar e fazer. Essa bermuda é muito prática. Ela dá pra usar com camiseta mais curtinha ou com uma camiseta mais justinha. Como você achar melhor. É um tipo de bermuda, como as demais que eu já mostrei, que se adapta a qualquer atividade física. Dá pra gente usar, a gente vai ficar confortável, tranquila. Vai se movimentar bem e não vai dar tanto calor. Outra opção que muitas mulheres gostam é o shorts um pouco mais curto que a bermuda também de lycra. É um shorts prático também, bem fácil de usar. Mas também você tem que se sentir bem com ele. Eu sempre falo isso porque eu não me sinto bem nem com a legging, que vai até o tornozelo. E também não me sinto bem com o shorts mais curtinho. É o meu caso. Você tem que analisar o seu e escolher. Uma outra opção também, porque hoje em dia, eu ainda não estou nessa fase, não estou podendo correr ainda. Mas muitas amigas minhas fazem corrida. Esse shorts mais curtinho de nylon, ele é bastante prático porque ele não prende as pernas. Elas ficam livres, já que é uma atividade física mais puxada, né? Que pede movimentos mais rápidos. Então, esse shorts é bem bacana pra se usar em corridas. E mais uma opção super bacana que eu uso bastante, principalmente no inverno. Que é a calça de agasalho ou a calça de moletom. Esse tipo de calça, assim, no frio vai super bem. No calor também. Se você não é uma pessoa muito calorinta, né? Dá pra usar. Então, veja bem. Ela é uma calça solta, que não aperta, que você sente bem à vontade. Ela não vai marcar muito o seu corpo. Então, é uma opção muito boa pra você também fazer suas atividades físicas. Bom, meninas, a última opção é uma excelente escolha. Até eu já fiz uma pra mim em malha. É o tipo de uma sainha que você pode usar a roupa que você escolher pra fazer sua atividade física. E ela vai esconder, ela vai tirar o foco do bumbum. Essa é uma ótima opção. E também tem pra vender sainhas mesmo, que você coloca sobre a legging, sobre os shortinhos, sobre a bermuda. O qual você quiser, ele vai também tirar o foco, vai disfarçar o bumbum. E você vai se sentir melhor, não vai se sentir incomodada em fazer algum exercício e tá lá numa posição que não te agrada. Meninas, veja quantas opções o mercado oferece pra gente na hora de escolher. Existem hoje também muitos modelos de roupas. Roupas com proteção solar, roupas próprias que não deixam a gente transpirar muito. Ou que absorve todo o nosso suor, que isso é natural, que aconteça nas atividades físicas. Então, meninas, nós não temos desculpas pra não fazer atividade física. Fica a dica aí. O importante é fazer atividade física, é cuidar da nossa saúde. Nossa faixa etária precisa fazer. Deu preguicinha? Deixa a preguiça pra lá. Levanta e vai fazer a caminhadinha. Vai fazer uma atividade física numa academia, que agora já tá mais maleável, né? A saúde é a coisa mais importante que a gente tem. E a gente só vai conseguir ter uma vida com uma qualidade de vida boa se a gente se exercitar. Então, vai lá, escolha uma roupa bonita, confortável, do seu estilo, que você se sinta bem e vá fazer as suas atividades físicas. Ela levanta a nossa autoestima, ela libera substâncias importantes no nosso organismo, que faz a gente se sentir mais feliz. Mas não se esqueça, menina, o protetor solar, a garrafinha de água e ali um forninho de ouvido pra ir curtindo, caminhando ou se exercitando com uma boa música. Beijos, meninas. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho